Uma recente escavação arqueológica descobriu uma relíquia que invejava ondas de choque pelos corredores da história. Enterrado por milênios sob as areias movidas do tempo, este antigo manuscrito contém em suas páginas desgastadas uma mensagem que desafia a própria essência da existência humana. Que mensagem aterrorizante este antigo livro contém? Junte-se a nós nesta aventura arrepiante enquanto exploramos o livro de 5 mil anos encontrado no Egito, que revela uma mensagem horripilante sobre a existência humana. Revelações da Etiópia a Qumran Embora a verdadeira origem do livro de Enoch permaneça um mistério, vários candidatos reivindicaram sua posse, oferecendo pistas sobre sua emergência inicial. Um guardião notável do texto completo é a Igreja Ortodoxa Etiu-Pitarro, que tem resguardado o livro de Enoch como parte de seu cânone bíblico por séculos. Notavelmente, esta versão permanece como a única representação completa do texto. No século XVIII, o viajante e explorador escocês James Bruce tropeçou em vários manuscritos do livro de Enoch inscritos em uma antiga língua semítica conhecida como Gées, a língua clássica da Etiópia. A aquisição de Bruce, esses textos marcou a introdução do livro de Enoch ao mundo ocidental, despertando o interesse acadêmico entre os europeus. Alguns sugerem que os etíopes judeus, com seu fundo cultural único, podem ter sido os autores originais do livro de Enoch. Essa teoria ganha força pelo fato de que o livro de Enoch encontrou parte da tradição da Igreja Ortodoxa Etíope por séculos. No entanto, a maioria dos estudiosos modernos tende a adotar uma visão diferente. A maioria concorda que o livro de Enoch foi inicialmente escrito em aramaico ou hebraico, línguas comumente usadas para textos judaicos antigos. Há até especulações de que o livro possa ter sido uma combinação de ambos, como evidenciado por fragmentos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto nas cavernas de Qumran. Isso sugere que o livro poderia ter sido um esforço colaborativo, criado por diferentes pessoas ao longo do tempo e em vários locais. A descoberta de fragmentos aramaicos do livro de Enoch entre os manuscritos do Mar Morto é especialmente significativa. Para quem não está familiarizado, os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de textos judaicos antigos encontrados perto do Mar Morto, acreditados estarem associados a uma seita judaica mística, possivelmente os essênios. A descoberta desses fragmentos, no meio do século XX, lança luz sobre a existência do livro e sua importância entre judeus e cristãos do Oriente Próximo. Enquanto a descoberta desses fragmentos confirma a presença do livro dentro das comunidades judaicas e cristãs primitivas, o debate continua sobre se esses fragmentos são composições originais ou específicas traduzidas de uma língua semítica anterior, como o G.S. Etíope. Essa questão permanece sem solução, deixando espaço para discussão e interpretações acadêmicas contínuas. Algumas comunidades afirmam que a versão do livro de Enoch, escrita em G.S., mantém o manto do original. Essa crença deriva da noção de que o G.S. antecede o aramaico e o hebraico, os dois últimos idiomas associados às origens do livro de Enoch. Consequentemente, os defensores argumentam que a versão etíope deve ter precedido a outras, remontando às comunidades judaicas iniciais na Etiópia. De fato, registros históricos indicam o estabelecimento de um enclave judaico na Etiópia por volta do século VI AC após a destruição do primeiro templo. A linhagem desses etíopes judeus é objeto de várias teorias, incluindo reivindicações de descendência do rei Salomão e da rainha de Sabá, sugestões de conexões com a tribo perdida de Dan ou até especulações de conversão de comunidades cristãs primitivas ao judaísmo. As descobertas do livro de Enoch, tanto na Etiópia quanto nas cavernas de Qumran, aumentaram significativamente nosso entendimento deste texto antigo. Elas lançaram luz sobre como ele foi transmitido, adaptado e influenciado por várias tradições ao longo dos séculos. A sobrevivência do livro de Enoch em diversas localidades ao redor do mundo, seguida por sua rede coberta, destaca as interconexões entre culturas e a importância das escrituras religiosas ao longo do tempo. Considerando essas descobertas, a localização específica da origem do livro de Enoch ou o idioma no qual sua lenda começou a se tornar menos crucial. O que realmente importa é o impacto que esta lenda teve sobre as pessoas ao longo da história. Revelando segredos divinos O conto de Enoch, como contado na Bíblia, é como um quebra-cabeça cativante com muitas peças faltando. Imagine adentrar o passado distante, onde Enoch se destaca como o sétimo elo na cadeia da humanidade desde Adão. Apesar dessa linhagem proeminente, os detalhes sobre ele são escassos. Tudo o que sabemos é que ele viveu por meros 365 anos, surpreendentemente curto para aquela época antiga. Sua história de vida, ou melhor, seu final, acrescenta ao quebra-cabeça. Gênesis fala sobre ele andando ao lado de Deus e então, de repente, ele não está mais aqui, levado pelo divino. Esta partida repentina tem deixado os estudiosos perplexos por eras. Alguns dizem que Eno não enfrentou a morte como o restante de nós. Em vez disso, ele foi levado para o reino celestial, tornando-se um anjo sem provar a mortalidade. Esta ideia se encaixa com a noção de que ele não experimentou a morte. Além destas menções escassas, Eno desvanece na obscuridade, ofuscado por seu descendente Noé, que sobrevive ao grande dilúvio. No entanto, a conexão de Eno com o divino e a forma de sua saída da terra instigam curiosidade, levando buscadores a adentrarem mais fundo em sua história misteriosa. Compreender a sabedoria profunda de Eno e os segredos que ele revela, requer mergulhar nos cinco volumes atribuídos a ele. Esses textos estão repletos de conteúdo cativante que fascina e inspira reverência. Agora, vamos viajar de volta pela história humana, até as cavernas áridas de Israel, onde fragmentos de um texto sagrado antigo e vários artefatos foram descobertos ao longo do tempo. Inúmeras e cativantes mitologias têm capturado nossa imaginação, tecendo contos de seres celestiais, gigantes imponentes e eventos catastróficos. Enquanto essas histórias inicialmente nos fascinam, uma análise mais próxima revela um fio oculto em nosso passado, uma história alternativa, muitas vezes negligenciada. Uma narrativa extraordinária jaz dentro da antiga literatura profética hebraica, resumida no livro de Enoque, tradicionalmente ligado a Enoque, o bisavô de Noé. Este antigo manuscrito revela revelações impressionantes sobre nossa existência dentro de suas páginas. Segredos se desvendam, revelando as origens do mal, o mistério dos seres celestiais caídos, os aterrorizantes nefilins, as profecias do dilúvio bíblico, a promessa de um salvador e a conclusão final de nossa saga terrena. Nesta obra-prima literária, os leitores são transportados para um mundo onde a sabedoria antiga se mistura com mistérios cósmicos, onde o divino e o terreno convergem em uma dança de revelação, como uma chave desbloqueando uma porta oculta. O livro de Enoque oferece vislumbres de um mundo onde as linhas entre o conhecido e o desconhecido se dissolvem, encorajando-nos a ponderar sobre o profundo e extraordinário que se esconde sob contos familiares. Mas como este livro notável foi descoberto? Essa é uma história que vale a pena explorar. Drama Cósmico e Profecia Revelada Os primeiros capítulos deste texto antigo, acreditados em torno de 300 a.C., revelam uma história envolvente, detalhando a queda dos vigias, seres angelicais que desceram à terra e se misturaram com humanos. Esse evento, narrado em Gênesis 6, leva ao nascimento dos temíveis nefilins, seres de grande estatura e poder. Enoque, retratado como uma figura justa, é escolhido por Deus para testemunhar visões do céu, fornecendo perspicácia sobre eventos que se desenrolarão no futuro distante. Uma narrativa prepara o cenário para um drama cósmico, com Deus descendo sobre o Monte Sião com seus exércitos celestiais para julgar a humanidade. Ao longo do manuscrito, o tema do predestino divino é enfatizado, destacando a soberania de Deus sobre todas as coisas e o desdobramento dos eventos de acordo com seu plano divino. A história retrata vividamente uma divisão austera entre os justos, que prosperam na vida e na paz, e os pecadores que enfrentam perigo iminente. Central para a narrativa é a interação entre os anjos caídos e a humanidade, especialmente Semjaza, que convence outros anjos caídos a tomarem esposas humanas, resultando no nascimento dos nefilins e em caos generalizado. A narrativa adentra os ensinamentos corrompidos transmitidos por esses anjos caídos, levando à disseminação da maldade e da corrupção entre os humanos em meio ao caos. Seres celestiais como Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel imploram a Deus pelo julgamento sobre o mundo e os anjos caídos. Em resposta, Deus atribuiu tarefas a esses anjos, incluindo avisar Noé sobre o dilúvio iminente, aprisionar Azazel, lidar com os nefilins e prender os anjos caídos. Esta saga épica de conflito, intervenção divina e destruição iminente oferece aos leitores um vislumbre da complexa interação entre os reinos mortal e celestial. A relação complexa entre a descendência de Deus e os nefilins provocou várias interpretações, com algumas indicando que os filhos de Deus mencionados no texto são anjos caídos que se envolveram na procriação com mulheres humanas, um conceito modificado no texto judaico não canônico, o primeiro livro de Enoque. Esta explicação coincide com a forma como os nefilins são descritos como gigantes no primeiro livro de Enoque, o que sugere uma origem sobrenatural. No entanto, isso provocou debates entre teólogos sobre se anjos ou demônios se misturassem fisicamente com humanos. Uma antiga história cheia de mistério continua a cativar e provocar pensamentos instantaneamente nos a mergulhar na interseção dos reinos celestes e terrenos com um senso de reverência. A jornada rumo às visões fatais e profecias cósmicas se desenrola nos capítulos 37 a 71 do livro de Enoque, assemelhando-se ao estilo do livro de provérbios, o que incita discussões acadêmicas sobre sua ligação com o livro dos vigias, com muitos o vendo como complementar, lançando luz sobre ideias em evolução sobre o julgamento final e a disciplina. Esta sessão não apenas explora o destino dos anjos caídos, mas também se adentra aos destinos dos governantes, terrenos perversos. O que torna essa narrativa ainda mais interessante é o uso do termo Filho do Homem para o herói da disciplina, também conhecido como o Justo, Eleito e Messias. Sentado no trono de glória durante o julgamento final, notavelmente o livro de Enoque introduz o termo Filho do Homem como um título distinto nas escrituras hebraicas, potencialmente influenciando as opiniões cristãs iniciais sobre esse título. Essas antigas profecias ressoam com temas encontrados no livro da revelação na Bíblia, alinhando-se harmoniosamente com os ensinamentos bíblicos. Além disso, uma parte significativa do texto de venda dos mistérios das estrelas e seus papéis nos eventos cósmicos. Enquanto isso, os segmentos atraentes intitulados Visões de Sonho assumem o centro do palco como uma profecia abrangente que abrange a história humana. Dentro dessas visões, há uma coleção que retrata o passado de Israel, estendendo-se até o que muitos interpretam como a Revolta Macabeia, ocorrida por volta de 163 a 142 a.C. Curiosamente, a Igreja Ortodoxa Etíope sugere uma origem ainda mais antiga, propondo que antecede o dilúvio bíblico. Conforme a história se desenrola, o livro relata vividamente a história de Israel por meio de uma série de visões e contos simbólicos. Os animais frequentemente simbolizam seres humanos, enquanto as pessoas representam anjos, adicionando camadas de profundidade e fascínio à narrativa. A fusão de história e simbolismo cria uma história rica que convida os leitores a explorar os significados profundos tecidos nos sonhos registrados dentro das páginas deste manuscrito antigo. Esta parte visionária abrange o tempo, começando no passado distante, continuando pelo presente e estendendo-se até o futuro distante. Ela prevê eventos desde o início dos tempos até o clímax, no grande espetáculo do julgamento final. Conforme embarcamos nesta jornada literária, encontramos uma variedade de profecias que vão além do comum, nos instigando a ponderar os profundos mistérios da existência. Embora o livro de Enoque compartilhe semelhanças com a Bíblia, também apresenta suas complexidades. Por exemplo, Enoque X atribuiu toda a corrupção na Terra a um demônio chamado Azazil. Estes versículos sugerem que a influência de Ail corrompeu todo o planeta, levando à propagação de todo o mal. Isso difere da narrativa bíblica mais comum, onde Lúcifer, frequentemente identificado como Satanás ou o Diabo, é considerado responsável pelos problemas mundanos como o originador do pecado. Curiosamente, Azazil não é identificado da mesma maneira que Lúcifer nos ensinamentos bíblicos. O livro de Enoque oferece uma perspectiva única ao destacar o papel de Ail na formação dos eventos, divergindo da compreensão tradicional da influência demoníaca em contextos bíblicos. Desvendando mistérios antigos No livro de Enoque, sugere-se que a ascensão de Enoque ao céu não foi um evento único, mas ocorreu várias vezes. O capítulo 64 registra que antes de ascender, Enoque reuniu pessoas e as instruiu sobre como caminhar no caminho de Deus com fidelidade, humildade, verdade e esperança, entre outras virtudes. É notável que mais de duas mil pessoas testemunharam a ascensão de Enoque ao céu durante a sua vida. Enoque era tanto temido quanto respeitado como a personificação da glória de Deus, destacando-se a relação distante que os hebreus tinham com Deus. Enquanto outras tribos tinham conexões tangíveis com seus deuses, Enoque buscava um relacionamento mais próximo com o divino e era o mais dedicado a essa causa. No relato de Enoque sobre o grande dilúvio, ele e seus irmãos construíram um altar para adorar e sacrificar a Deus. Durante o sacrifício, disse que Enoque ascendeu e foi sacrificado diante do Senhor. Após isso, o altar tremeu e uma faca apareceram em suas mãos. Essa prática foi continuada por seu filho, Matusalém, e todos os profetas do Antigo Testamento depois dele. Após a passagem de Matusalém, seu filho, Melquisedeque, teve uma visão do dilúvio iminente causado por Deus. Melquisedeque foi encontrado totalmente desenvolvido em uma sepultura secreta, onde sua mãe estava enterrada. Reconhecendo sua aparência gloriosa como um símbolo de Deus, os irmãos de Melquisedeque o nomearam e perceberam que ele renovaria a linha de sangue do sacerdócio deles. Depois de passar 40 dias com seu pai, Melquisedeque foi levado ao céu pelo anjo Miguel, de acordo com as instruções de Deus. Melquisedeque foi chamado de filho de Deus e Deus solicitou sua presença no céu. Nia, o pai terreno de Melquisedeque, lamentou sua perda e faleceu sem deixar lucros para o mundo. A morte de Nia desencadeou a visão de Matusalém do iminente dilúvio, e sem um pregador para guiar o povo no caminho de Deus, tornou-se necessário construir a arca. Após um extenso estudo da vida de Enoch, estudiosos e líderes religiosos sugeriram uma descoberta pioneira. Parece que o livro antigo, datado de 5 mil anos, descoberto no Egito, pode conter segredos além do que é inicialmente aparente. Sugere uma mensagem aterrorizante sobre a existência humana, documentada há milhares de anos. Enoch, sendo um profeta pré-diluviano e um dos primeiros, contribuiu muito mais para a história humana do que apenas religião. Acredita-se que ele descobriu a escrita iniciando a linguagem em palavras e teve a ideia de documentação. Muitas escrituras antigas, ainda não traduzidas, foram rastreadas até a época de Enoch, indicando que ele ou alguém de sua família possa tê-las escritas. Numerosos estudiosos verificaram que ele escreveu certos textos antigos conhecidos como Esses escritos são encontrados em uma compilação chamada Seah Hayasha. Inicialmente, quando o livro de 5 mil anos contendo esses textos foi descoberto, chamou a atenção de muitos devido à sua sugestão de uma revelação arrepiante sobre a existência humana. No entanto, não foi até que os estudos conduziram estudos e interpretações extensas que surgiu a possibilidade de que esses escritos pudessem ter significado para o futuro. Na crença cristã, Elias e Jesus são frequentemente considerados como os únicos profetas que venceram a morte. No entanto, as interpretações da vida de Enoch sugerem que ele nunca morreu, mas foi totalmente aceito por Deus, uma crença sustentada por muitas gerações desde o seu tempo. Os estudiosos categorizaram o livro de Enoch em cinco frascos. O livro dos vigias, o livro das parábolas de Enoch, o livro dos luminares, as visões de sonhos e as epístolas de Enoch. Esses detalhes foram traduzidos e interpretados por vários escritores e pais da igreja. Um ponto significativo de controvérsia tem sido se o livro de Enoch deve ser considerado parte da Bíblia e treinado por cristãos e crentes. Mapeando os reinos celestiais, Enoch adentra os reinos além, esboçando um mapa cósmico conhecido como o Círculo Celestial ou Órbita Celestial, semelhante às curvas de graça traçadas pelo caminho dos sistemas solares. Na visão de Enoch, o círculo mais alto é chamado de Cruno, seguido por Afrodite, Ares, Zeus e Hermes, e o círculo mais baixo, onde a Lua reside. Quando interpretados em grego, esses círculos se alinham com corpos celestes como Saturno, Vênus, Marte, Júpiter e Mercúrio. Na conta de Enoch, esses planetas são representados como orbes radiantes dentro do Círculo Celestial. Além disso, Enoch descreve um espaço central dentro do Reino Celestial conhecido como o Soi, que o divide em três dimensões. A primeira dimensão, o espaço percebido, abrange aspectos físicos como geografia, dimensões e estrutura. A segunda dimensão, o espaço concebido, é mais abstrato e moldado por construções mentais. A terceira dimensão se entrelaça com a história, a sociedade e a humanidade, exercendo influência sobre as outras duas dimensões, seja por terra ou água. Ao navegar pelo submundo em direção ao Deus da Morte, ao longo desta jornada perigosa, a alma deve enfrentar e triunfar sobre demônios, obstáculos ardentes, guardas armados e porteiras que protegem o reino de Osíris, o Deus dos mortos. A lenda diz que uma alma afortunada, que passa com sucesso por Osíris, se torna imortal. Notavelmente, em 2012, o antigo livro dos dois caminhos foi descoberto, estimado em cerca de 4 mil anos. Harco Williams foi descoberto durante escavações arqueológicas em um local de sepultamento esquecido perto de Dealbachar, uma vez um cemitério proeminente para monarcas regionais e governadores durante o Reino Médio Egito. Fragmentos do livro encontrados anteriormente em 2010 a.C. foram associados ao faraó Motep II. Esta descoberta não apenas lança luz sobre as crenças antigas do Egito, sobre a vida após a morte, mas também ressoa com a exploração de Enoch e dos reinos celestiais, oferecendo vislumbres descobertas dos mistérios que estão cativados à humanidade por milênios. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. No coração do deserto egípcio, a arqueóloga doutora Amélia Clark descobriu um manuscrito desgastado, enterrado profundamente nas areias, uma relíquia de idade indeterminada. Com a ajuda do linguista Dr. Benjamin Reis, eles decifraram seu texto antigo. O livro de 5 mil anos revelou uma mensagem horripilante sobre a existência humana. O livro antigo conhecia de deuses entre os homens, manipulando a história para seus próprios fins. A humanidade, afirmava, era apenas um peão em um jogo cósmico jogado por seres conhecidos como os vigias. Segundo a profecia, essas entidades um dia retornariam, anunciando o fim dos tempos. Aterrorizados pela descoberta, a doutora Clark e o doutor Reis embarcaram em uma corrida contra o tempo para desvendar os segredos do livro. Mas, à medida que se aprofundavam, descobriam forças sombrias determinadas para manter suas revelações enterradas. Presos em uma teia de intriga e decepção, perceberam que o destino da humanidade estava em jogo. A cada passo, se aproximava mais de desvendar os mistérios do universo e do poder de mudar o próprio destino. Mas consegui ter sucesso antes que fosse. Explorar os mistérios do livro de Enoch revela insights fascinantes sobre as civilizações antigas, culturas e as experiências compartilhadas da humanidade, enriquecendo nossa compreensão da história e nos conectando através dos tempos. Cada nova revelação adiciona outra camada à rica história do nosso passado coletivo. A mensagem de Enoch, conforme revelada neste manuscrito antigo, é descrita em cinco detalhes cativantes. A Apocalipse das Semanas, sessão, narra a história do mundo através de dez períodos chamados semanas, com sete focos no passado e três em eventos futuros. O clímax ocorre na sétima parte da décima semana, vislumbrando uma nova era de esperança e retidão infinitas. Na sessão de exortação, Enoch oferece apelos breves, mas impactantes pela retidão, convenientes como uma ponte para a próxima parte. A epístola mergulhando na sabedoria de Deus, recompensando os justos e punindo os ímpios, destacando os caminhos da retidão e da injustiça, inclui seis oráculos contra os pecadores. O testemunho da criação contra eles e garantias de seu destino após a morte. Uma sessão do nascimento de Noé, encontrada nos fragmentos de Cúman, serve como um apêndice, narrando o dilúvio e descrevendo Noé como nascido com uma aparência angelical. A conclusão atribuída ao último revisor enfatiza o contraste entre a geração da luz e os pecadores relegados à escuridão. Apesar de conter informações históricas cruciais sobre nossas origens, o livro de Enoch negligenciou e até concedeu por religiões oficiais. Um motivo para isso poderia ser seu aviso de abertura sobre o julgamento divino para os indignos, junto com sua elaboração sobre os gigantes sanguinários, os nefilins, unidos ao dilúvio e salvos por Noé. Além disso, as contas de Enoch sobre os reinos celestiais, poderes celestiais e julgamento para os ímpios também podem ser fatores desconfortáveis. Será que a aparência de criaturas estranhas, com tecnologia avançada, visitando a Terra e se misturando com seu perfil híbrido, sugere encontros com antigos conhecidos? O livro oferece insights incríveis sobre por que as evidências de tais encontros podem ter sido apagadas pelo grande dilúvio. Apesar de ser rotulado como apócrifo, ele desperta um interesse indiscutível, suscitando perguntas sobre contato extraterrestre e a verdade que espera ser revelada. Revelando a sabedoria antiga Em uma virada inesperada, o capítulo 41 de Enoch apresenta uma inconsistência intrigante. Descreve elementos como vento, neve, granizo e até mesmo a lua como emanando de um recipiente de madeira no céu. Essas representações não são apenas lógicas, mas também desafiam a lógica, destacando-se nitidamente tanto contra o entendimento científico quanto aos ensinamentos bíblicos. São precisamente essas informações que podem ser esclarecidas por que o livro de Enoch não foi incluído no cânone bíblico. Enoch também é retratado como alguém que mede cuidadosamente o céu, gabando-se de ter contado e nomeado cada estrela que preenche a vasta extensão acima. No entanto, isso difere do que é afirmado em Jeremias 33 na Bíblia, onde é reconhecido que há muitas estrelas no céu para serem contadas. Essas inconsistências revelam uma narrativa que desafia a sabedoria convencional, nos instigando a explorar as interseções do misticismo antigo, o julgamento científico e as decisões complexas por trás da seleção de textos sagrados. Avançando para uma descoberta fascinante no Egito, documentada em um artigo recente do Journal of Egyptian Archaeology, encontramos uma revelação que remodela nossa compreensão da literatura antiga, especialmente textos como o livro de Enoch. Essa descoberta destaca a curiosidade profunda e engenhosidade dos indivíduos do passado enquanto lutavam com os mistérios que cercavam a vida após a morte. Parita Luccarelli, especialista em Egiptologia da Universidade da Califórnia, Berkeley, destaca o profundo fascínio que os antigos egípcios tinham por todos os aspectos da vida, enxergando a morte como uma passagem para uma nova existência. O texto recém-descoberto, conhecido como o Livro dos Dois Caminhos, está entre aproximadamente desconhecido pelos arqueólogos modernos. O que o distingue é seu status como o mais antigo entre eles, tendo sido encontrado em um caixão que escapou dos saqueadores de túmulos e gerações anteriores de arqueólogos. Este manuscrito antigo oferece um vislumbre raro dos pensamentos dos antigos egípcios sobre uma jornada além da vida e sua busca incansável para desvendar os mistérios do além. Mais revelações surgiram em escavações arqueológicas na aldeia egípcia de Diara, onde um texto antigo foi descoberto incrustado dentro de uma cova. Ao contrário dos livros contemporâneos encadernados, essa relíquia é única. Está inscrito diretamente no interior de um caixão, preservado em dois painéis de cedro adornados com caligrafia. Essas inscrições são especificamente relacionadas ao Livro dos Dois Caminhos. Artefatos encontrados no túmulo, datados do reinado do faraó Motep II, por volta de 2010 a.C., fornecem contexto histórico para esta descoberta notável. Harco Williams, um egiptólogo líder da Universidade de Lom, na Bélgica, explica que esses textos de caixão tinham um propósito específico, guiar os falecidos para o reino divino. O que é fascinante é que o caixão vem de uma mulher de alta posição chamada Ankh. No entanto, as instruções para a vida após a morte referem-se como Re Kakuni, um especialista em arte e arquitetura egípcia da Universidade da Califórnia, Los Angeles, sugere que essa escolha incomum foi feita para alinhar Ankh de perto com Osíris, o deus masculino do além. Ainda mais fascinante é a representação de Ankh do Livro dos Dois Caminhos, que sugere seus possíveis encontros com obstáculos simbólicos como um anel de fogo. Os materiais adicionais encontrados ao lado do livro lançam luz sobre as estratégias de Ankh para superar esses desafios, oferecendo um vislumbre único de sua jornada além. Os mapas encontrados nesses textos antigos, incluindo os de Ankh, apresentam símbolos misteriosos e linhas sinuosas que intrigam os intérpretes modernos. Alguns estudiosos especulam que essas representações podem ter origem em rituais destinados a reviver deuses ou humanos falecidos, usando imagens simbólicas que representam o renascimento neste mundo ou em outro reino. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.